Olá meus amigos, aqui a gente segue com o vlog dessa mandaçaia, eu fiz a divisão, mostrei para vocês todo o processo de divisão dela passo a passo em pequenos vídeos que a gente nomeou de semana da mandaçaia e agora a gente vai acompanhar diariamente a evolução dessa abelha se vocês observarem, eu fechei com fita e a noite eu passei cera, fechei com cera porque eu alimentei como eu expliquei no vídeo e uma outra coisa, se você observar aquela cera que estava aqui, elas já recolheram tudo vamos ver como é que está lá dentro, como é que está o movimento interno, se elas já começaram a fazer potes ou se não eu coloquei uma farmameira de cera, provavelmente eu tenho que colocar mais vamos ver como é que está internamente, eu vou começar a abrir aqui, vou pausar o vídeo, certo? e já vou mostrar já tirando a tampa, ok? vamos lá, vamos continuar, tirei a primeira tampa aqui, vamos ver como é que está internamente se já tem pote, olha só que coisa bonita, olha só que coisa bonita praticamente 24 horas depois, a câmera não está pegando o brilho que eu queria deixa eu ver se eu ativo o frete, melhorou, olha aí, vocês já podem ver que já tem construção de potes aqui o pote está sendo construído aqui e elas já estão produzindo o invólucro justamente com aquela cera que eu coloquei posteriormente eu vou colocar mais cera e vou alimentar mais ainda, se vocês observarem aqui o mel que eu coloquei aqui, elas já consumiram praticamente todo, outro pote sendo construído aqui então 24 horas depois, olha a evolução dessa divisão uma coisa importante, gente, para a gente aprender sobre divisão a coisa mais importante da divisão está aqui, olha são as abelhas, né? se não tiver abelha, a divisão não anda quanto mais abelha, mais a divisão anda rápido aqui no canto, olha, brilhante, vocês podem ver um potinho de lixo depois elas começam a limpar elas estão fazendo o que é prioridade primeiro para depois começar a limpeza ok? valeu quem gosta aí do conteúdo do canal acompanha esse vlog aí, hoje é o primeiro dia amanhã a gente vai filmar de novo e mostrar como é que está acompanha o vlog, todos os vídeos que eu vou postar diariamente um vídeo no fundo do outro aí mostrando a evolução dessa divisão até o surgimento do primeiro na construção do disco, né? da primeira célula de cria, ok? um abraço a todo mundo aí, fiquem com Deus eu vou ficando por aqui no Zumbi das Abelhas se inscreve, curta e compartilha o canal fui! tchau 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 tchau